O prefeito de Grajaú, Mercial Arruda, o vice-prefeito Gleison Torres, acompanhado do deputado federal Victor Mendes, de secretários municipais e de vereadores, inauguraram na manhã do dia 27, sexta-feira, o Centro Especializado de Reabilitação II, no bairro Canoeiro, como parte das comemorações ao aniversário de 207 anos do município. Com a equipe composta por especialistas multidisciplinares, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos ortopedistas e neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, os atendimentos serão realizados de forma referenciada. Então hoje é um dia de festa, um dia de alegria, pela reforma do Centro de Reabilitação, que hoje a gente tem um local digno, né, para atender tantos portadores e até para os profissionais também, no atendimento desses pacientes. Para quem busca atendimento no centro, as melhorias vêm acontecendo. O atendimento aqui é muito bom, as pessoas são muito bem educadas. Nós podemos ver essa excelente reforma, né, tanto do forro, tanto do piso, a qualificação dos profissionais constantes. E realmente hoje é um dia de muita felicidade, muita alegria de estarmos aqui para inaugurar junto com a população grajauense, né, esse momento de confraternização e cada dia mais estar em busca de melhoramentos para o município. Os atendimentos do SER 2 são gratuitos e disponibilizados de segunda a sexta, das 7 às 18 horas, inclusive com a busca de pacientes que não têm condições de se locomoverem até o centro. Hoje, como se sabe, nós recebemos uma portaria federal, no valor de 140 mil reais, para custear o centro, com 26 profissionais. Então, na verdade, isso aqui não é uma reinauguração, é uma inauguração, isso é um sonho dessa gestão, é um sonho da população. E hoje ele é referência para vários municípios. Está de parabéns toda a equipe, o secretário de saúde, a administração, toda a equipe que vai tomar conta daqui, e principalmente a população de Grajaú, que tem um espaço hoje apropriado para tratar dessas enfermidades e mérito total dessa equipe que está construindo e refazendo a história de Grajaú. A sensação que a gente tem é a sensação de estar pagando uma dívida que, por mais que nós façamos, nós nunca vamos terminar de pagá-la, que é a dívida de benefício em favor do povo de Grajaú. Prefeitura de Grajaú. Deus proverá.